Bom, a gente tá com o Túlio aqui, ele vai explicar pra gente o que precisa pra o Track Day. Vamos lá. Túlio, e tem dois alunos aqui, ó, três, né? Três alunos. Ah, esse é qual é, esse vídeo? Esse é pra ensinar a galera a fazer o Track, o que é que precisa, não pra um profissional como você, mas o que é preciso pra um iniciante como o Beginner, como nós. Acelerar muito e frear pouco. Tô brincando. Chucky, 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 chucky. Matou ele. Matou! Matou ele aí, velho. Que eu conto. Porra, matou todo mundo, não vou fazer mais Track Day, não. É, não, é brincadeira. O que precisa na moto, primeiro? Track Day. Segurança de Track Day? Aham. Vamos lá. O John, vamos fazer o Track Day do John. Tá, pro Novas, ele não faz muito. Novas é a categoria que você começa, né? Vai começar, né? Novas, intermediário, né? E o outro é o Advance, né? Aham, que é o piloto, já, muitos pilotos fazem. Geralmente, às vezes... Pulsam pra treino, né? É, eles usam pra treino, mas às vezes não é piloto, não. Muita gente que já tá tomado. E já sabe, mano. Já fez muito Track Day, então já é rápido. Já tem uma linha segura na pista. Porque tudo é a linha que você faz. Mesmo que você for lento, mas se você hold online, você tem aquela linha de corrida, tranquilo, o nego vai passar você e não vai ter problema. Agora, se tu ficar que nem um pombo na pista, aí tu vê que tu não tem experiência, né? Um exemplo, o que é preciso... A minha bike é original. Não. O que é preciso pra fazer nela, pra mim correr lá no John? Primeira coisa, primeira coisa, no Track Day, você vai ter que tirar... A papagaiada. Não. Não. O antifreeze que tem dentro da tua moto. Certo. O que é o antifreeze? O antifreeze é a água do radiador. Que não é a água, né? Não, é. O antifreeze é o antifreeze. Porque no Brasil... Não é tirar e andar sem. Não é andar e tirar sem. Então, aqui, meu amigo, esse antifreeze, tu já botou a mão nisso? Escorrega mais do que sabão. Porque tem óleo que tem ali, né? Isso ali é um sabonete, se tu botar na mão assim, ele é... E não seca na pista, né, tu? Aquilo não seca. Aquilo ali é pior do que óleo. O antifreeze é bem pior do que óleo, então... Certo. Então, o primeiro passo é o antifreeze e qual é o nome que se dá a água pra usar na... Na verdade, você pode colocar água normal, se você não quiser. Sim, mas no caso aqui, hoje é frio, aí você tá no... Tem um produto que se chama... Ice. Water Water. Water Water. É, Water Water. Deixa eu até pegar ele aqui pra você ver. Enquanto ele vai pegar lá dentro, eu vou mostrar a bike dele aqui. Mostra a bike dele. Que aí você vê a diferença. De uma bike original, de uma bike original pra uma bike... Vou cobrar o Rodis pra filmar essa aqui, viu? Ah, é? É, pra filmar aquela do Vila. Você cobra o YouTube, tá? Aqui ó. Water Water, esse produto aqui ó. Que é importante, ó. Que você quiser comprar... Esse pode. Esse pode. Headline, o produto... Ele é diluído. Sim. Sintético. Aqui tem como você faz aqui, tudinho. Ah, lá lá diluir. 50-50. Se você quiser mais temperatura, menos temperatura. Tem o Dye Test também, né? É, tá vendo? Com temperatura, com água, com... É. Entendeu? Esse produto aqui que a gente usa pra corrida. E essa cozinha frescalhada. É, rosinha. É, rosinha. É, bem rosinha. Não, antes que ele fale. Antes que ele fale. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Aê, parabéns pras mulheres. Exatamente. Entendeu? Então, é a água, basicamente. Vamos deixar ele voltar, porque ele vai explicar mais algumas cositas. No caso, eu faria mais alguma coisa, né? O caso tem outro também, que a gente usa mais o WaterWearer. Mas esse aqui se chama Engine Ice. Ele é azul. Esse já é pro homem, né? É. Esse azul. Esse aqui é pro câncer de próstata, né? Ah, isso. É azul. O outro é Save Tatas, né? E o chifre de bode aqui, é pra quê? O chifre de bode, na verdade, na moto do Lee, na rua... É só papagaiada. É, às vezes ele, né? Pra não encostar o freio dele em lugar nenhum. Isso é um falso, velho. Isso aí me esculhamba o tempo todo, ele fica tirando a mão na minha cara. Ele não quer falar no vídeo. Aqui, ó. Quando eu botei, ele fez... Não, 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 não. Pelo amor de Deus, não. Isso é frescura, porra! Na verdade, na corrida, no Moto América, o chifre de bode aqui... É pra o cotovelo do cara não... É obrigatório. É obrigatório. Por quê, Túlio? Obrigatório por causa do freio aqui, não é verdade? O cotovelo do cara não vem aqui... É, pra você, quando encostar um no outro, você não frear a moto. E o cara não dá aquele... É, e o capote pra frente ou pro lado, dá pro lugar que for. Então seria obrigatório só o do lado do freio? Não, 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 não. Estão botando na embreagem também. Não, na verdade, no Moto América é só na direita. Eu tô vendo algumas motos... Mas eles colocam. É, eu tô vendo algumas motos com o lado esquerdo. Muita gente coloca também, porque... Pode debrear a moto, né, tá? É, pode debrear a moto. Na última corrida que teve há duas semanas atrás, eu vou... Depois eu vou te mostrar o vídeo, tá no YouTube. O nome dele se chama Jonathan Thibodeau. O nome do moleque. Ele é novo esse também. Mas é... É... Corrida... Corrida... Nota América? No Uera. Uera? Aham. No Uera. No Little Talladega, na largada. Eles largaram, ele e o outro. E a moto dele foi indo pro lado, assim, né? Aham... Porque eles estavam querendo fazer a curva. E ele deu um toquinho na embreagem, no cotovelo do cara. Quando deu o toquinho no cotovelo do cara, a moto dele debreou. Ele, com aquela ânsia de ir pra frente, ele escapulhou a mão da embreagem, a moto foi direto no paredão. Puf, bateu, pegou fogo a moto. Mas ele caiu e a moto foi, né? Não, ele caiu junto com a moto. Ele caiu junto com a moto. Mas ele machucou ou caiu com a moto? Então, não é papagaiada, é segurança. Eu sou um piloto considerado, tipo... Mas tinham 33 pessoas no grid. É muita gente pra o Little Talladega. Caraca, foi quase lá na curva, velho. Tava lá na curva. Tava lá na curva, velho. Eu que conheço lá... Lá é pequenininho, cara. É um circuito bom pra quem vai iniciar. Menos de um minuto, né? No caso, a galera que... Qual é o tempo do OP lá? O OP foi 58 essa última vez. Meu irmão, 58, velho. Dá tempo dele de tu cruzar de um lugar pro outro. Ele tava na 750 e no pneu soft, né? Que é o macio. Eu fiz 58 também, mas eu tava no pneu médio e na 600. Ele até falou assim... Nossa senhora! Se chegar perto do meu tempo, eu vou te largar de patrozena. Nossa senhora! Eu fiz quase o mesmo tempo que ele. A gente fica impressionado com o Túlio, que ele começou um dia desse, pô. Quer dizer, tem quanto tempo, Túlio? Quanto tempo que tu começou? Daquela época que a gente fez aquele track pra cá? Ah, eu comecei em 2014. Véi, 2014. Tem três anos, né, cara? Tem. Três anos, velho. E ele já chegou no nível... Em 2015 eu quase nem corri, porque eu estourei dois motores e tudo aí. O que você anda muito na rua? Você não anda? Não ando. Sim, agora vamos voltar pro vídeo. Não ando mais. Vamos voltar pro vídeo. Já fez a fofocada, já que é... Sim, a água e o que mais? Pra o Novas. A água, aí tem mais alguma coisa? No Novas. Ah. Cara, primeiro... O farol precisa cobrir essa coisa toda? Isso, você... Na verdade depende do track que você vai fazer, né, Túlio? Vita, né, pra não ficar luz? Não, não, na verdade todos os... É obrigatório. Você tem que botar onde tiver vidro, espelho... Botar o blue tape, aquela espita. Você botar nos retrovisores, nos faróis. Tudo que tiver. Onde tem lanterna, né, onde tem lente. Onde tem lanterna, tem que colocar tape. Mas isso é pra se quebrar ou pra... Se quebrar ou não ficar o farelo na pista, porque se você cair e o seu corpo esfregar em cima daquilo ali, vai cortar, né? O sult vai lhe cortar. Isso no Novas. Se você cair agora, quando você vai aumentando o nível de tudo, você vai fazer o safety wire, essas coisas a mais. O que é o safety wire? Aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. É furar os parafusos, colocar os cabozinhos entre um e o outro. Tá participando, né? Tá participando, cara. Tô aprendendo aqui, viu? É, isso aqui é que é o safety wire. No caso, no freio, no eixo da bengala, lá dentro, no filtro. Muito importante é no filtro e no drain. No drain do drain, porque não dá pra ver. É o plug de colocar o parafuso do carro, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, aqui é o do filtro. Não correu o risco de escapar isso aí. Aqui é o filtro. Então, ele é preso na porca ali embaixo. O do drain, embaixo, não dá pra ver do motor. Mas no plug lá embaixo, tem o... Dá pra ver por aqui, ó. Dá pra ver? Aqui, ó. Dá pra ver? Dá não, né? Dá não. Embaixo do motor tem o drain. Tem. Então, ele fura desse mesmo jeito aqui, ó. E vai... É mais ou menos desse jeito aqui. Fica lá embaixo. Entendeu? Aqui tem um também, Eli. Aqui nesse do... Onde você coloca o óleo também, né? No caso... É, no do botijão de óleo aí. No negócio do acelerador, ó. Aqui é do acelerador. Não, aqui é o quê? É ver o nível, né? Tá aí, o nível do óleo, ó. A vareta de óleo. A vareta de óleo, no escapamento. Onde tiver peças possíveis de ficar folgada, né, Túlio? Nos parafusos do caliper. Todos os parafusos de caliper aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é safety wire. A moto do Túlio é preparada pra corrida. Ele é piloto, ele corre no era, então ela tá toda preparada. Totalmente diferente de uma moto de novo. Pneu, né, também. A galera que vai fazer um track day, pô. Esse é o quê? Que pneu é esse? Esse aí é um do Lop G... É... É... G.P.A. Pro. G.P.A. Pro. É. Ele é... Tu usa geralmente o... O Sleek. O Sleek. E qual a diferença? Esse pneu aqui, cara, ele é mais leve. Ele, na verdade, aqui, esse pneu aqui é o 190x60. O Sleek, ele não tem 190. Ah, ele não tem 190. Ele só tem 200. E ele é um pneu mais largo. Fica muito largo. Então, se você for numa pista... Dá pra colocar o 200, desculpa, interromper. Dá, dá pra colocar o 200, mas depende da pista que você quiser mais aceleração. Se for uma pista com muita curva. É, é bom. Porque você deita muito, você pode usar o 200. Ele tem mais área de... Mais carne, né. Entendeu? Então, um circuito com mais velocidade, um circuito tipo... Pode botar, é, isso que eu tô falando. Então, esse aí. Se você fizer uma coisa com mais velocidade, tu vai colocar um mais leve, né, mais aceleração. Um Roblin... Na 600, no caso, o 200, ele é muito gordo, ele é muito... Muito largão, né? É, ele é muito pesadão. Na 1000, é mais os 200. Na 600, eles usam mais os 190. Mais leve, né, você... E o Tirelli usa só os 180 no campeonato do Superbike. Ele não tem 190. É, eu sou o 180. 180, né. É, pra ter mais... Ele é mais leve. E essas regulagens aqui na pedaleira? Regulagens na pedaleira? É de acordo com o piloto, né. Se o cara quiser mais... É, eu sou baixinho, tem que ir lá em cima. Tem gente que bota mais pra baixo, senão a perna vai bater no queixo. E isso aqui é o... Então, não é luxo, não. Isso aí é uma necessidade que tem pra você ter o body position melhor na moto. Tem... Um dia inteirinho só pra ficar regulando isso. Uau. O coio, né. E aqui e ali também, ó. Na... No clip-on aqui, ó. Isso aqui regula também. Mais aberto, mais fechado. Fala aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui vai mais pra dentro, mais pra fora. Esse aqui vai pra dentro, pra fora, assim, ó. Mais aberto, mais fechado. Então, você... Ou mais pra baixo, mais pra... Tá vendo aqui que aqui tá em cima. Então, isso aqui é tudo regulagem pro piloto, meu amigo. Se o cara quiser ficar o dia inteiro num... Essa, no caso, tá totalmente regulada pra você, né. Essa aqui, no caso, eu já... Eu já tô andando nela um ano. Que ano que é essa? É 2014. 2014? Nova. É. 2014. É, tem uma regrinha que a gente diz o seguinte. Não ligue com aquele amassado lá, não, que é charme. Ah, isso aqui é... É, tem uma regrinha que diz assim, é o seguinte. Piloto que não cai é porque tá assistindo, né. Mas esse aqui é bom, ó. Olha aqui, ó. Ó, esse aqui você... Ó, o cotovelo. Aí, ó. Já descobriu a... Meu irmão, onde a perna dele vai, velho. Ó, olha a perna dele, onde vai, meu irmão. Ó, você coloca aqui... Pra você ver a regulagem, bicho. Deixa o tampo ali, ó. Tem que ser aí, ó. É isso aí, ó. Aqui é o queijo, cara. Tá vendo? E muita gente, às vezes, pergunta, pô, eu não sei porque minha moto tem esse buraco aqui, mas é realmente pra o capacete entrar, né, velho. Tu vê que a bolha é bem alta, né. Porque a cabeça do cara vai encaixar, mais ou menos aqui, né, cara. Ela vai encaixar ali, ó. Certinho, o vento. Caramba. O design é feito pra velocidade corrente. Pensa que é uma brincadeira, né, mas você vai... Com o caso dele, começou com uma brincadeira. É. E foi evoluindo. Muito importante aqui, que as R6 não tem, que é o... Damper. É, o damper. É, o damper. Estabilizador de direção. Direção, é. Amigo, se você não tiver isso aí, eles chamam de tank slap, né, vai, fica feio. Então, pra o track day, o básico mesmo, é só aquilo ali, então, tudo. A água e... É, mais ou menos isso, pneu, né, e... O pneu estando, pode ser o pneu de rua aqui, mas pode ter que estar calibrado. Calibragem de um pneu pra você andar na rua, legal. Diz aí. Olha, você me pegou, sabe por quê? Porque eu não ando na rua. Não, não, eu sei, mas... Às vezes eu pergunto o Opie, o Opie me deu... Eu perguntei... Não, não, não. É, geralmente a Dunlove manda você usar, se eu não me engano, 38, né? Na frente. 34, 38, eu tenho... Eu uso o que eu sempre soube que é 32 na frente e 26 atrás, 28 atrás. O PSI na Q3, Street, o que você usa? Um, tipo, 34. 34. 34. 34. 34. Se você não se preocupe, cara. Se você não se preocupe, cara, 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 cara. 34, 34, 32. No caso, 34 na frente e 32 atrás. Até 30 atrás, acho que dá legal, dependendo do... 34, 34. 34, 34. Eu? Depende do piloto. Eu uso já na frente, na corrida. 36 na frente. 36? E 19 atrás. 19 atrás. Ela senta. Ela senta. Quer dizer, depende também muito do piloto, né, velho? Do cara que quer andar mais macio na rua. Tu pode andar de 19 e até 23. 19 e até 23. Justo. Na pista. 19, tu vai aumentando pra 23. De acordo com o que você tá sentindo que a moto tá derrapando muito. Eu me lembro que quando eu fui fazer o track lá, a gente colocou 30 na frente e 26 atrás. Tá bom. O pneu de rua, né? O Little Tally, né? E ele tava no verãozão, velho. Vocês checam de novo depois? Checam, checam. Sempre tá checando. É, fica mudando mesmo. Bom, então é isso aí, mais ou menos. Valeu, galera. Valeu. Aí, ó. Al Mouros, patrocínio aí, ó. Patrocínio. Patrocínio. Patrocínio do meu bolso. É dele. É. Falou, velho. Valeu, Túlio. Obrigadão, velho. Tá?